Olá amigo ligado na WebTV Mojiplay eu converso agora com Pablo Melo ele é presidente de um movimento movimento Mojiguassu Consciente e você acompanhou aqui na Mojiplay que eles estão postando mensagens fotos imagens nas redes sociais sobre um trabalho interessantíssimo que está sendo desenvolvido ali na região do Alto dos IPs Olá Pablo obrigado por atender a Mojiplay Olá boa tarde Gil muito obrigado pelo convite é um prazer estar aqui com você Pablo agora fala pra gente sobre esse trabalho é uma região que fica ali no Alto dos IPs São José e uma região onde existe um bota fora né onde indivíduos usam para jogar lixo entulho animais mortos e vocês aí do grupo realizaram ali uma um trabalho de conscientização como é que funcionou isso isso exatamente Gil aquele ponto ali no é próximo ao IP6 né e aquele ponto a gente já vem monitorando ele já faz uns três anos e ele sempre teve aquela grande quantidade de lixo é um quarteirão todo é muito sujo então a gente encontra todo tipo de coisa lá inclusive seringa então a gente não sabe de onde que vem esses esses materiais né então a gente passou lá ontem perdão a gente passou lá foi sábado que a gente começou e aí a gente terminou em segunda a gente viu que a prefeitura tinha recolhido lixo e decidiu fazer um jardim lá bom então vocês vão fazer um jardim nessa área porque o trabalho que a prefeitura realiza ali de recolher o lixo é mais ou menos uma vez por mês uma vez a cada dois meses e eu percebo né que eu frequento aquela região ali Pablo que a prefeitura acaba de recolher às vezes recolhe dois três caminhões de lixo em entulho e passam-se minutos horas e já estão jogando lixo ali e dessa vez o trabalho de vocês parece que deu uma freada nisso aí né o que que vocês fizeram lá vocês é colocaram algumas linhas cercaram a área colocaram cartaz qual é o qual foi o argumento que vocês usaram para tentar evitar que as pessoas voltem a jogar lixo lá tá vamos lá então primeiro aquelas linhas a gente tá fazendo a plantação de crotalária lá que é uma flor muito eficaz no combate à dengue então aquelas linhas mostra onde que estão plantadas sementes mas a gente plantou babosa a gente plantou vários tipos de flores lá colocamos pneu para dar uma dá uma beleza para o local porque o local tá muito baixo então ficou um barranco então a gente usou parte desse barranco também como como decoração ficou super legal hoje a gente vai conversar nos bairros próximos ali para tá auxiliando o pessoal dando uma informação eu só ouvir para denunciar porque é complicado viu Gil não é só ali Mochiguaçu inteiro tá cheio de lixo e a gente percebe né que as pessoas usam ali como bota fora para até mesmo para lixo materiais de construção eu conversei com o responsável pela pela prefeitura e ele falou olha a gente vai limpa as pessoas jogam de novo e é interessante é Mochiguaçu teve algum tempo atrás um problema de não tinha onde colocar em túlio mas a coleta do lixo doméstico é inadmissível né pago porque a coleta do lixo doméstico ela nunca parou nunca teve problema e as pessoas insistem em jogar lixo é nesse chamado os bota fora nesse caso específico é não é um bota fora fora da região urbana da cidade é um local que tem casa para todo lado ali é um local de fluxo grande veículos e mesmo assim alguns indivíduos acabam cometendo um ato como esse né pablo exato Gil o que a gente mais pega ali é lixo doméstico não só ali como nos outros pontos também só que o problema ali a gente decidiu fazer ali porque porque ele é um quarteirão inteiro cheio de lixo então você imagina se uma pessoa que tá voltando da escola ou tem que fazer alguma coisa vai passar sozinha ali uma mulher por exemplo então é muito perigoso porque tá muito sujo então como você deve ver ali você sabe tem bastante terreno ali então é muito perigoso porque ele na ação ali é complicado também então a gente deu prioridade para esse lugar aí para tá evitando fazendo um serviço de prevenção para que não aconteça algo ou possa evitar acontecer algo agora pablo é fala pra gente a respeito desse movimento o mojiguassu consciente há quanto tempo existe qual que é a finalidade do grupo que trabalhos vocês já desenvolveram além desses que a gente está conhecendo hoje o mojiguassu consciente ele surgiu há exatamente dois anos completou dois anos agora mês passado ele é um projeto inicialmente era um projeto sócio ambiental mas a gente foi expandindo e expandindo isso devido à necessidade que vinha que a gente vinha até a gente então além da além do do meio ambiente aqui a gente planta árvore também e tal faz bastante coisa reciclagem a gente já fez doação de livro que é você ganhar um pouco de cultura eu acho que quanto mais as pessoas leem mais conhecimento elas vão adquirir e menos elas vão fazer isso que é no caso de jogar lixo e a gente também fez mês passado doação de 80 cestas básicas a gente se inscreveu no projeto da iptv conexão solidária a gente foi aprovado inclusive um passo comercial nosso mês inteiro pedindo arrecadação de alimentos para poder fazer a doação e além disso a gente dá aula de educação ambiental do aula de pedagogia de projeto nas periferias de mojiguassu e também fazemos parte de uma ONG animal a gente ajuda animais carentes faz resgate a gente está atuando em bastante parte aí legal e quem quiser conhecer mais ajudar participar desse trabalho fantástico que vocês estão desenvolvendo como é que faz é só mandar uma mensagem para a gente na nossa página no instagram pode mandar no meu número também que é o número do mojiguassu consciente e a gente aceita qualquer coisa qualquer coisa bem-vinda a gente vai usar da melhor forma possível legal pablo muito obrigado pela oportunidade está conversando com a gente sobre esse trabalho fantástico vocês estão realizando e vamos torcer muito para que os indivíduos que cometiam ali aquele aquela afronta aos olhos né é das pessoas que usam aquela região região de acesso a muitos bairros ali santa cruz e pé amarelo imperial enfim para que as pessoas é se conscientizem de que ali não é lugar de lixo o lixo é deixar na frente de casa que o caminhão vai passar de assim de anão e material de construção também tem caçamba particular é procurar é procurar a prefeitura enfim é não é montando lixão e até voltando ao assunto você falou sobre o barranco e o barranco acabou sendo criado porque toda vez que a prefeitura ia lá ela precisava usar máquinas pesadas para retirar o lixo acaba acabava retirando um pouco da terra também formando aquele grande barranco muito é meus parabéns para você em nome da web tv mogi play e continuem esse trabalho fantástico que vocês estão desenvolvendo é exatamente de hoje eu agradeço muito pela participação aqui foi um prazer conversar com você espero poder participar mais vezes e vamos esperar que a população se conhece e vamos melhorar esse iguaçu aí tá precisando precisamos sim sempre de mojiguassu consciente um abraço e um abraço de eu